Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje é um vídeo também que vocês pediram muito aí, que é aquele pênalti indefensável, cara. Vou dar umas dicas pra vocês, pra vocês poderem bater o pênalti aí e deitar em cima do goleiro, tá bom? O Luiz Felipe tá lá, alongou já e eu vou tá passando umas dicas pra vocês aí, beleza? Antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão que é muito importante e ativa as notificações, pessoal. Clica no sininho pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber aí, beleza? Fechou? Então, vamos lá então. Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui desse pênalti indefensável. O que é importante você saber? Seguinte, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o posicionamento aqui. Nós vamos posicionar, você vai ajeitar essa bola, né? Colocou na marquinha ali, tirou do buraco, né? Pra ficar bom de você bater. Vai colocar o pé de apoio do lado da bola e aí você vai dar passos pra trás, entendeu? Você não vai ficar retinho, né? De uma forma onde você vai contar onde é que você vai bater. Então você tem que ficar um pouco de lado. Isso é importante. Por quê? Porque aí aqui, nessa batida, eu consigo direcionar a bola batendo de chapa aqui lá naquele canto, certo? E automaticamente na hora que eu pisar aqui eu consigo também virar o pé pra bater no canto direito do goleiro, entendeu? Pra me ter essa opção de enganar o goleiro. Então às vezes o que acontece? Eu costumo bater o pênalti sempre olhando pro goleiro. Eu vou correndo olhando pro goleiro e aí faço a batida pra me ver se ele vai sair ou pra esquerda ou pra direita primeiro, certo? Mas tem aquele atleta também que pensa diferente, né? Ele escolhe já o canto dele, ele posiciona aqui, escolhe e o cara já vai correndo já sabendo o canto que ele vai bater. Ele não vai arriscar olhar pro goleiro pra tentar trocar de canto, entendeu? Então tem essas duas partes que você pode estar fazendo, que você tiver mais facilidade. Eu gosto de observar o goleiro pra poder bater o pênalti, entendeu? E se você não consegue fazer isso, não tem problema. Escolha o seu canto e bate firme. Relação à bola. Onde que é importante a gente mandar essa bola? Galera, o importante o pênalti é sempre bater ele rasteiro ou no ângulo. São pênaltis indefensáveis pro goleiro. Buscando sempre a bochecha da rede, que é aquela redinha na lateral do gol. Entendeu? Acertou naquela redinha, dificilmente o goleiro vai pegar essa bola. Entendeu? Se você bater essa bola meia altura, é a bola que o goleiro tá esperando, cara. Entendeu? Bola meia altura pra ele e pro goleiro, os goleiros amam essa bola meia altura. Você tá ajudando demais ele. Mas bola no chão e no ângulo, dificilmente o goleiro pega. Tá certo? Então hoje eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês verem. Ajeitou a bola, lembrando sempre, ajeita essa bola. Ok? Pé de apoio do lado da bola, afastou. Você pode dar quantos passos você achar necessário. Eu costumo dar seis passos pra trás. Observa bem o goleiro, corre observando o goleiro. Na hora que você chegar na bola, aí você olha pra bola pra fazer essa batida. Aí a bola vai lá no cantinho, buscando sempre a bochecha da rede. Tá certo? Igual eu fiz a batida ali. Ok? Ok? Então eu vou deixar de olho nos exemplos aí pra vocês verem, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? É isso aí galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu Luizão, goleirão. Valeu Maikinho. Muitos gols bonitos. E grandes defesas também o Luizão aí. Você pode brincar não, filho. Tem que bater firme, senão o homem pega mesmo. Galera, aproveita essas dicas aí. Treina bastante. Eu tenho certeza que você vai superar o goleiro que você vai enfrentar aí. Beleza? Fechou? E se vocês querem novamente o Maikinho e o Luiz aí no canal, deixa nos comentários aí. Eu vou deixar o Instagram deles aí também se vocês poderem seguir eles. Beleza? Fechou? Fica com Deus aí. Um abraço e fui!